Se pagar, exatamente. Quebra a fada. Quebra a fada. Pois. Mesmo sem arma, se houver sangue, deve pagar-se. Deve pagar-se. Quebra a fada. A não ser que seja um pai que a criouça. Ou a própria mulher. Ou a miúda maior de 15 anos. A rija da criança não vai pagar. Não, não. Não, não. E pôs-te do propósito que peguem na dita pedra ou pau, mas que não o façam mal, não pagarão a dita pedra. Não, não. Nem pagará um moço de 15 anos para baixo. Não pagará a mulher de qualquer idade que seja privata de outra pessoa. Porque o marido se calhará. E a casa só vai estar na mulher, onde é que pagá-la? Não, senhor. Nem pagarão a dita pena aquelas pessoas que castigarem a sua casa. A mulher, os filhos, os escravos. Isso é uma casa sua. É sim, senhor. Eu não trouxe a bolsa de dinheiro, mas vou já buscar-la a casa. É. Então, fica assento que se pagará 200 moedas. É sim, senhor. Porto de arma, sem licença, 200 moedas e fica sem arma. Menores de 15 anos. Menores de 15 anos não pagarão. Nem o ater. Senhores, deve-nos para isso. Deve-nos para isso. Então, senhor, assenta-lhe as cousas. Estamos todos de acordo? Sim. Então, firmaremos os termos que habemos discutido para entregar ao rei. Sim. Não está na senhora. Sim, senhor. Apesar da contenda, parece que habemos mão foral. Na hora de festejar, nem entre os homens bovos apoiem as suas assinaturas. Vós aí, de meios místicos, de meios turugos, tu cai e vai lá. Está um bocado roto, está aí. Não parecia, está assim um bocado roto, está assim, não é? Não parecia, está aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.